E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Azimov. Para você participar do sorteio dessa AK que vale R$150,00, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar, hashtag AK e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Maloca Saulo. Que viagem é essa, véi? O que eu tô fazendo? Não sei. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje estamos aqui novamente pra abrirmos muitas caixas no CSGO.net. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje nós estamos com 700 dólares e 726 bônus points pra abrirmos muitas caixas. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net pra ganhar aquela skinzinha bem daora, o link do site tá aí na descrição. Aí você entra no site, clica nesse botãozinho aqui na esquerda, verdinho aqui, ó. E utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP. Lembrando sempre de utilizar o cupom Saulo pra todos os depósitos que você for fazer, que você ganha 35% de bônus. Ah, e utilizando o cupom Saulo no CSGO.net, você ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de agosto é de simplesmente uma M9 Tiger Tuf muito linda. Ela vale 2.900 reais. Pra participar é só utilizar o cupom Saulo. E quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. Então, tente depositar o maior número de vezes que você conseguir. Boa sorte a todos no sorteio da Tiger Tuf. Ah, e ainda tem uns 35% de bônus. Vale muito a pena utilizar. Bom, estamos com 706 dólares e 726 bônus points. Hoje eu tô querendo abrir umas caixinhas diferenciadas, mano. Diferenciada. 726 bônus points. O que a gente faz com esses bônus points? Deixa eu pensar. Ah, vamos no device. 10 vezes a do device. Vai. Como quem não quer nada. Uh, veio uma casa imóvel. Já é boa. Porém, veio a Glock 18 Dragon Tattoo, que também é boa. USP Neonor. Duas USP Neonor. 117 dólares. Ok, não foi péssimo. Vamos abrir mais 10 vezes no modo rápido agora. Ó, veio mais... Opa, headline 40 dólares. 148 dólares. Foi melhor ainda. Ainda temos 286 bônus points. Vamos abrir mais 10 do device. Deixa eu gostei da caixa do device. Bora. Vamos lá, torcida. Vamos lá. Todo mundo assim, ó. Headline. É, eu acho que agora não deu muito bom, não. 25, 28, 78. Agora foi ruim. Ainda temos 58 bônus points. Vamos uma do Cold. Como quem não quer nada. Pou. Ok. 7 bônus points. Ainda dá pra gente fazer alguma coisinha aqui sim, viu? Aqui, uma da Dust 2, mano. Dust 2. Pode vir talon, pode vir flip. Interessante. É, veio uma Tech Nine cut out. Cut out. Eita porra. Olha o valor dela. Sai fora. Vou até vender ela aqui, ó. Pelo amor de Deus, ó. 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 Tá, galera. Dessas skins todas aqui, deixa eu ver uma legal pra eu sortear pra vocês. Eu acho que é interessante... É que eu tô entre essa Frontside Mist e essa Akazimov. Eu acho que eu vou na Akazimov. Vou na Akazimov, já era. Peguei essa Akazimov pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. O resto, a gente vai tentar fazer uns aprimoramentos loucos. Na verdade, eu vou vender tudo e fazer aprimoramento com dinheiro, que não tem diferença nenhuma. Tá, 1.060 dólares. A gente vai abrir 5 caixas de faca. 863 dólares pra abrir as 5 caixas de faca. E vai dar pra abrir mais uma caixa de faca ainda. Uh, veio uma Flip Gamadopper que me interessa. As outras não vieram legais, não. Essa baioneta aqui deu bom. Mas as outras... 790, tá. A gente perdeu 70 dólares. Vou abrir mais uma caixa de faca. Podia vir uma Butterfly, né, mano? Eu tava querendo uma Butterfly. Uh! Uma Bui Doppler. Legal, legal. 209 dólares, God. Ainda temos 24 dólares que dá pra gente abrir uma Squid Award. Que é a caixa do Lula molhoso. A hora que vem alguma coisa boa na caixa do Lula molhoso, né? Uh! Empratriz! God, God, God. 23 dólares. Foi profite de 9 dólares. Tá bom. O que a gente vai fazer com essas facas aqui? Eu vou solicitar essa Flip Gamadopper pra ver qual a phase que ela veio. Essa Flip Gamadopper solicitei. O resto a gente vai tentar fazer aprimoramentos pra tentar ganhar umas faquinhas insanas. Primeiramente com essa Huntsman Ultraviolet. Mas vamos ver se chegou a AK de vocês aqui na minha Steam. Chegou sim, tá. Aqui a AK-47 Asimovia Veterana de Guerra vale 27 dólares. Em reais, essa AK tá valendo 150 reais. Pra participar do sorteio dessa AK, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos. Chegou a Flip Gamadopper, vale 350 dólares. E vamos dar uma olhadinha nela lá dentro do jogo pra ver se ela tá bonitona, ó. 1.850 reais. Vamos lá, vamos inspecionar no jogo. Então vamos ver como é que tá essa faca aqui. Não tá muito boa, não. Float 0.02. Não tá muito legal, não. Ah, e tá aqui no inventário a AK de vocês. Pra participar do sorteio dessa AK, já disse, mas repito, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos. Vamos lá, então, que agora a gente vai tentar começar a fazer os milagres aqui. Ou vai dar muito ruim, ou vai dar muito bom. Vamos tentar primeiro aqui com a faca mais barata que a gente tiver. No caso, essa Gucci Safari Mesh. Eu quero tentar uma faca que eu realmente quero pegar pra mim. Só que eu fico com medo de jogar muito alto e dá merda, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar... Ai, o que que nós tenta, mano? Vamos tentar... Essa cara é um beat... Não, não. Muito pouco. Muito pouca porcentagem. Muita pouca porcentagem. Eu tô de boa. Vamos tentar upar primeiro pra uma faca de uns 200 dólares. Tá vendo? 72 pra uma faca de 200. Já é difícil ganhar, mas é mais tranquilinho. Vamos tentar, vai. Ai, deu merda. Tá, perdemos 72 dólares logo de primeira. Agora a gente vai jogar essa de 90 dólares. Pra tentar, mano, tem que ser no máximo uma faca de 200. Não dá. Não dá pra ser algo mais caro que isso. Uma Flip Freehand. 41%. Para, 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 para. Mano, já perdemos cento e poucos dólares. 150, 160 dólares. Agora uma faca de 100 dólares, mano. A gente não pode perder de jeito nenhum agora. Uma M9 Freehand. 43%. Meu Deus do céu. Mano, agora lascou. Vamos tentar transformar essa Imperatriz numa faca de 200. Quase impossível, mas vai que, né? Cê é louco? Transformei uma Imperatriz de 33 dólares em uma faca de 200. Eu não tava botando fé que ia dar bom isso, não. Mas, ó, livrou nós um pouco. Pelo menos um pouquinho ela deu uma livrada. Show, show. Agora vamos pegar uma, essa Bowie. E vamos tentar jogar pra uma M9 Casey Harden. Que a gente solicita ela e vê se ela veio Blue Jam. Aí o negócio fica estourado. Esquece. Vai! Safe, papito. God. Então lucramos aqui 90 dólares praticamente nesse upgrade. Vamos jogar essa faca de 200 dólares pra outra faca Casey Harden. Pode ser pra uma Butterfly de 280. Deu bom de... Deu bom de novo, mano. Eu só posso estar com algum problema. Olha essa veia aqui na minha cabeça. E tem dia que eu fico com dor de cabeça e essa veia começa a pulsar. Alguém entende do que que é isso, mano? Alguém sabe se é alguma doença violenta? Deixa aí nos comentários. Só sei que eu tô profitando aqui no upgrade agora. Padrão. Vamos tentar upar essa Flip Gamadopter que eu não aceitei pra mim. Pra outra faca Casey Harden. Só que tem que ser uma faca absurdamente absurda. É, não tem nenhuma... Tem uma Butterfly de 400 dólares. Vai. Ah, ela ainda não voltou pro site. A Flip, eu acho. É, a Flip ainda não voltou 100% pro site, não. Então vamos tentar a Bayoneta Damascus Steel para a Casey Harden. A Butterfly, 55%. Tô com o maior pressentimento. Não! Agora o que sobrou pra gente é esperar essa Flip voltar pra gente ver se ela... Se a gente consegue pegar outra faca Casey Harden pra gente tentar pegar uma Blue Jam. Vamos solicitar a M9 e a Butterfly e torcer pra uma delas vir em Blue Jam. Eu já vou mostrar as duas lá dentro do jogo pra vocês. Agora vamos esperar essa Flip voltar pro site que a gente vai jogá-la no Upgrade. Mano, eu vou jogar ela no Upgrade pra tentar pegar a mais cara. A Skeleton. Vou jogar ela pra tentar pegar a Skeleton com 40%. Ela ainda não voltou pro site. Mas quando voltar... Esquece, papito. Estourado. Vou até colocar meu óculos. Sal ladrão. Sal ladrão. Sal ladrão aqui, ó. Hã? Presente para vocês. Sal ladrão. Se preparar na rabatão. Tá, galera. Vamos ver aqui se já chegou as faquinhas... Opa! Sete novas notificações. Chegou a Butterfly e chegou a M9. Vamos ver então lá dentro do jogo se a gente conseguiu uma Blue Jam. Primeiramente a M9. Ai, meu Deus. Até que a M9 veio legalzinha, legalzinha. Vou pegar ela pra mim. E a Butterfly... Ela veio 0.85. É, realmente não tá muito legal, não. Infelizmente não veio o Blue Jam. E agora é a hora, rapaziada. Flip Gama Doppler em troca da Skeleton. Então, 40% de chance. Só vou. Uh! Deu bom! Deu bom, caraca! Deu bom, deu bom. Já vamos solicitar ela também. Imagina se a Skeleton vem Blue Jam. Então hoje conseguimos pegar uma M9 baioneta Casey Hardnage. Não veio Blue Jam, mas veio bonita. Pegamos uma Butterfly Casey Hardnage. Não veio Blue Jam e veio zoada. E agora a gente pegou uma Skeleton Casey Hardnage. Não sabemos ainda. Mas tomara que dê muito bom. Então, no final das contas, a gente não saiu no prejuízo. Porque 300 com 300, 600. Com mais 650. 1.250 dólares. Porém, as skins aqui no CSGO.net valem menos do que elas realmente valem na Valve. Então, a gente deve ter pego uns 1.500, 1.600 dólares hoje. E já chegou aqui a Skeleton. Ela vale 4.800 reais. Por favor, Blue Jam. Uou! Ela não veio Blue Jam. Porém, ela veio praticamente Gold Jam nessa parte aqui, mano. Olha isso aqui. Aqui, mal dá pra ver dentro do jogo. Nessa parte aqui da lâmina, ela veio praticamente Gold Jam. Com float 0.35. Sim, essa faca tá muito insana. Eu acho que deve ter um overpayzinho aí, talvez. Deixem nos comentários o que vocês acham. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta naquele like. Se inscreve aí no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Um beijão do Saulo pro 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 Saulo pro